Bom dia, começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um pudim preguiçoso, que é sem banho-maria e sem forma de pudim. Vou fazer no refratário quadrado, porque eu moro nessa casa há sete meses e ainda não tenho forma de pudim. Vou usar uma xícara de açúcar e uma xícara de água para poder fazer a calda e vou colocar nesse refratário quadrado. Já coloquei minha calda aqui na forma, pode ser qualquer forma, redonda, forma de pudim, forma quadrada. Eu vou colocar nessa marinex mesmo, porque eu não tenho forma de pudim, né, e como é pudim de preguiçoso vai ser nessa forma mesmo. Tá? Desculpa o barulho aqui dos helicópteros que tá tendo um incêndio aqui na área florestal que próximo de casa e os helicópteros ainda não conseguiram conter o fogo. Tá bem? Agora vamos fazer a massa. A massa vai precisar somente de dois ovos, um leite condensado, a mesma medida de leite, uma latinha e só. Bate no liquidificador por uns três minutinhos e coloca no refratário. Já está pronta a misturinha, agora é só colocar na forma e colocar pra assar. Você pode colocar mais ovos, fica a seu critério. Eu coloquei pra assar a 180 graus, não precisa colocar papel alumínio, só se você tiver em casa, se não tiver, pode ficar sem. E vamos esperar assar agora, uns 40 minutinhos a 45, depende do seu forno. Está pronto o pudim, eu não vou desenformar porque eu não tenho aonde colocar. Já experimentei, ficou muito gostoso. Queimou um pouquinho porque eu deixei passar, meu forno é muito quente. Mas é isso. Se tiverem papel alumínio, coloca que impede de queimar. E agora eu vou esperar esfriar, que eu já comi quente. Pro Felipe, Felipe e Abraão, experimentar, né Felipe? Uhum. Foi ele que pediu essa receita. Tá bem? Tchau, tchau. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreve no canal. Agora eu vou servir para o anfitrião. Anfitrião. Tchau, mano. Vamos para ver se está gostoso. Que noto, tá? Hum, nota 10. Então tá bom.